Dia quente e momentos descontraídos com os amigos, aposte em perfumes leves, frutados e cítricos. E para o primeiro encontro, aposte em perfumes frutados, aromáticos, perfumes florais e amadeirados, pois são perfumes marcantes, sedutores e elegantes. E para as festas especiais e noite de gala, aposte em perfumes aromáticos, amadeirados, florais e atalcados, pois são perfumes marcantes, sofisticados e de presença. Já para uma noite sedutora, investe em perfumes orientais, amadeirados, frutados e adocicados, pois são perfumes intensos que marcam o território, além de elevar a piqueza. Qual perfume faz mais o seu estilo? O sofisticado é aquele que realmente causa muitos elogios e sempre que você chega, independente do lugar, todo mundo quer saber o que você está usando, porque você está muito elegante. O ousado, aquele que cativa tudo e todos e obviamente que todo mundo se encanta exatamente pelo seu cheiro e fica sem dúvidas o tempo todo correndo atrás de você para saber o que você está usando, porque esse perfume fixa e projeta bastante na pele. O clássico diferenciado que remete a muita, muita, muita riqueza, é simplesmente maravilhoso. Eu gosto bastante desse aqui, por isso que trouxe como essa opção. E com certeza, para quem ama essa pegada, vai amar conhecer esse aqui, caso ainda não conheça. O esportivo, esse aqui em particular é bem compartilhável, dá para usar tanto homem como mulher durante o dia e durante a noite. É aquela pegada realmente mais fresca, é bem frescor mesmo, traz aquela sensação de banho tomado e limpeza. E para quem gosta dessa pegada, vai amar conhecer esse aqui. Agora, deixa aí nos comentários qual é o estilo de perfume que você mais gosta. Sim ou não, versão mercado e autocuidado. Minha irmã, esse desodorante da Giovanna Baby, que chorinho de neném, é uma delícia, mas ele escureceu muito a maxila, deixou o suvaco preto. Já esse em gel da Secret é um milhão de sim, mana. Além de ser super cheirosinho, ele segura mega o suor e o odor. Esse shampoo aqui, minha filha, tira todo o óleo do cabelo, mas é o óleo bom, a gordura boa do cabelo, a nutrição, a hidratação. Isso daqui deveria ser detergente de cozinha, minha irmã, porque tira toda a gordura. Já o shampoo da Monange Detox, ele é baratinho e faz aquele detox maravilhoso no couro cabeludo, limpa, sem ressecar. A polêmica se pode ou não lavar a nossa pepeca com sabonete íntimo. Pra mim, desequilibra o pH, então eu não gosto e, de fato, realmente eu não me dou com nenhum sabonete íntimo. Há uma contradição no mundo dos ginecologistas. Tem ginecologistas que indicam sabonete glicerinado e tem outros que não indicam. Eu, particularmente, amo. Não desequilibra o meu pH, deixa tudo maravilhoso. Mas se você não acha certo, lava a tua periquita com o que você quiser, beijo. Esse sabonete líquido que é famosinho na internet, mas não é possível que só eu ache ele fedorento, gente. Eu não passo isso aí na minha pele, não. É fedor puro. Pra mim, cheiroso mesmo é esse de frutas vermelhas da Monange, minha irmã. Além de ser mais barata... Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir se eu des...